William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, estamos aqui na manhã desta quarta-feira, 31 de julho deste ano de 2019, na presença do Capitão Almeida, comandante da operação Fecha Batalhão realizada na última sexta-feira, 26 de julho, aqui na cidade de Araxá, que exultou na prisão de várias pessoas, bem como a apreensão de drogas, materiais utilizados no embalo, preparo também de drogas, mandado de prisões em abertos, cumpridos pela polícia militar, bem como também a apreensão de uma estufa, né, de cultivo aí da substância, análoga à maconha. Capitão, a Polícia Militar, na última sexta-feira, realizou essa operação Fecha Batalhão com saldo positivo, várias pessoas presas, drogas apreendidas. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, no geral, como foi a operação. Primeiro, é uma satisfação poder falar com você, com o seu público, e dizer o seguinte, que a polícia, dentro de vários desdobramentos que ela tem no seu trabalho, na parte da segurança pública, além do esforço ordinário que ela faz de lançamento das viaturas no terreno, nas diversas cidades que compõem o batalhão, ela se ocupa também, sabedora que é, de que algumas malhas, elas precisam ser reforçadas em determinados pontos, para poder pegar uma criminalidade que, às vezes, passa escondida daquele olho ordinário da polícia. Então, em razão disso, a gente desenvolve, por diversas vezes, essa operação que nós chamamos de Fecha Batalhão, onde a polícia se desdobra com efetivo maior, com mais viaturas, com ações específicas, contando com o apoio do Ministério Público, Judiciário, a parte de inteligência, ela incide muito sobre essas questões. E, nessa sexta-feira, foi o caso. Nós nos desdobramos no terreno, nas 12 cidades que compõem o 37º Batalhão, estive aqui à frente da operação em Araxá, e nós tivemos sucesso em fazer a apreensão de diversos materiais para o cultivo da droga, da canapsativa, maconha. Aqui em Araxá foram presas oito pessoas, em razão de mandado de busca e apreensão, que foram cumpridos, mandado de prisão, que havia em aberto, apreendidas armas de fogo, foi apreendida uma quantidade significativa de maconha, também, já pronta, já preparada para ser vendida para diversas pessoas aqui na cidade. Então, na tentativa, é assim, de cessar esses males aí que vêm infligindo, não apenas a saúde pública, mas também que incide sobre a segurança pública na cidade. Capitão, nessa operação, uma coisa diferente que foi observada e apreendida pela polícia militar foi uma estufa de cultivo de maconha, com controle de água, aquela luz fosforescente, todo aquele trabalho científico e técnico desenvolvido por um indivíduo aqui na cidade de Araxá. Sim, aconteceu essa situação que era realmente inesperada, da nossa parte. Havia notícia no local onde foi apreendido que existia o tráfico, né? Mas a gente não sabia acerca desse plantio, a informação não dava conta do plantio que era feito lá. Então, essa estufa, ela realmente, em que pese fosse improvisada, dentro de uma barraca, de lona, num porão de uma residência, mas era muito bem estruturada, inclusive com um sistema de exaustão que se prestava a suprimir, ou pelo menos diminuir muito a emissão do cheiro, porque ele é muito característico e poderia fazer com que os vizinhos, sentindo isso, denunciassem. Então, ela tinha todo um aparato que era feito ali, na tentativa de esconder e ocultar isso. Foram localizados cinco pés de maconha, os quais, inclusive, já haviam sido colhidos, já estavam em fase de secagem, um pouco da droga, um pouco dela já estava prensada, já pronta para ser vendida para pessoas usuárias ou outros traficantes que pudessem repassar essa substância aí na cidade. É a Polícia Militar, então, aí, capitão, mas nessas operações aí, reforçando ainda mais o trabalho dela aí com a população mineira, que é garantir a segurança. Sim, o nosso trabalho ordinário, não só aqui na cidade de Araxá, mas em todo o 37º Batalhão, ele tem surtido um efeito muito positivo, e a gente pode garantir para a sociedade que esse trabalho é focado, principalmente, em trazer tranquilidade e salubridade para as pessoas no seu dia a dia. Temos conseguido vários resultados positivos, índices criminais em queda aqui nos nossos municípios, mas, ainda assim, o nosso trabalho não cessa. Incansavelmente, o comando do batalhão tem se desdobrado, junto com seus oficiais e com a tropa no terreno, na tentativa de buscar essas lacunas de segurança e preencher esses locais com o aparato policial, de modo que a gente consiga também frear essa criminalidade que, às vezes, pode passar despercebida. Então, está aí, né, falamos com o capitão Almeida, aqui, que foi o comandante da operação Fecha Batalha na última sexta-feira, aqui na cidade de Araxá, que resultou na prisão de várias pessoas, apreensão de drogas, também outros produtos relacionados à criminalidade. Em qualquer momento, a gente pode voltar, em qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, com mais informações do mundo policial. Um abraço. William Tardelli William Tardelli Foto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão